Diretamente Barone, love, punk Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia só Fala rapaziada Não, deixa eu te fechar Oi gente, como vocês estão? Vamos começar aqui mais um vídeo no canal Eu e a Nuno teve a ideia de encher balão Colocar pergunta e desafio Deixa eu ver se eu vou falar Ó, tá vendo que tem papadrinho? Colocar uma pergunta e uns desafios Aí a Nunozete escolheu um balão Pra ir embora Pra ir pra minha manteiga Incrível Como que ela sabe? Ela sabe, mano Mas enfim, quem vai começar? Eu, eu, você e o Lé Então vai, Estelos tá corajosa Calma aí, vai Me dá a sua unha Ela vai no rosa Bem menininha Vai 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 Ui Olha 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 Minha unha é multipersonalidade Vai Ah não, mano É polêmico, tá? Pede pra gente, mano, a lei Que a lei é dela, nem eu tô entendendo Amanhã a louça é sua Hoje a louça é sua Hoje a louça é sua Porque esse vídeo era pra... Ó, quem comer pode lavar o prato Tá, é só as panelas Hoje a louça é da Estê Eu gosto Vai, quem é o próximo? Quem é o próximo? Quem é o próximo? Eu, pode ser eu Então vai Pegar uma Nossa, ela devia ter colocado isso Você que errou Perfeito Toma aí, eu não tinha pensado O que que é? Primeiro, eu vou fazer Parraia Parraia Bahia, DJ E Azulão Não podia ter colocado L12, se for burro Não, nada bem Bahia, DJ e Azulão Passa todo mundo, tá aí, tá foda-se É como que é, pega Pega o pé, só eu passo Nossa Pega, pensa, passa Peraí, então foi aqui, ó Pega o pé, pensa e passa Então vai Ninguém precisa da sua unha Lembrando que ele namora, então se for coisa assim Ele pode escolher outra pessoa Pra fazer Vai no Paral Se declara em Paral É, vai Uma É Você aí pra Raiane Ajoelha Não, você tem que levantar É Mas declara de um jeito maneiro Fala que ela é a paixinha da sua vida A última bolacha do pacote Tudo bem que você vai estar dubando Você vai estar dubando Mas pode fazer isso Tem que ser do coração Vai Raiane Gosto tanto de sujeito Aí Opa Raiane Os caras viciados em fazer dinheiro, mano Os caras estão coletando Os caras estão fazendo dinheiro Vai, vai Raiane, gosto muito de você Semarão foi no meu coração Tinha a boca Então vai Ó, tem lá debaixo também Eu vou no laranja Vai, por aí Vou lá Eu gosto Hum Vai Confessar algo que ninguém sabe De mim? Pode falar Eu tenho que falar de mim ou dos outros? Tanto faz Que ninguém sabe Ele aqui É você Então vai Eu sei Você que sabe Eu sei Tá bom Como é que ninguém sabe, né? Mas o Gabriel estava esperando O Giovana pegar alguém Pra ele voltar a ser o Gabriel Isso aí Será que ele está com o faro novamente? Pior que o Gabriel nem está sabendo disso É o menino É o menino Rapaziada, eu me deixei uma luva Eu tenho 13 anos Qual é o Jesse? Joga a bola É futebol No final do vídeo No final do vídeo No final do vídeo É o que a gente dá sem ovo Tem ovo Viste? Vai ser aquele ovo Eu sei como que é Vamos embora Vamos embora Deixa eu escolher Para você Não Vai 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 É bem Vai 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 Você foi premiada Escolha alguém para fechar 4 é par no céu Vai Escolha uma menina que você queira Pode ser aqui Foi de ontem Agora você escolhe um casal Um casal Um casal Um casal não Tá ligado? Não, aí Tá ligado Não, é porque ele falou pra mim Tem que pensar Pode ser O trap e a japinha Nem gostou ele, né? Vai, outra pessoa Tá bom Depois É eu mesmo Vai É eu mesmo Vai, DJ Agora DJ Tem um monte de bichinho ali Pega aí, Tom Rasgou, mano Não, esse não Não, vai esse Vai Como é? Como uma colher de uma terra Vou ver, vai no final do vídeo Vai Eu vou de azulzinho Eu vou de azulzinho Eu acho que é mamão Você não é sequitado Beija alguém Tem um papel Eu quero Deixa eu ver Confessar Alguém Que pegaria Aba 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 Pegaria ela Ah, não Basta Eita Você não tá entendendo O cara vai ser trancado com a mina já já Você acha que ele ia falar que pegaria quem? Tem que saber É, mano Nossa, mano Que lixo Vai Essa é revoltada Caraca Eu acho que tudo de ruim já tinha pra sair Não Beija alguém Beija alguém É porque ela não vai beijar, né? Mas já tem um seu Dez Não, mas calma Volta aqui A câmera não tava aqui Vai Um, dois, três, quatro, cinco Vai Que química ouvindo Vai Calma, o que é isso? Estou pegando as bolas aqui de baixo Você Ajuda no bato Espalha um galo Tem que ir aqui A gente tem que ter um papelão aí também É verdade, se apresenta Minha minha irmã é a Rafaela e eu tenho 15 anos Uma pergunta que você tem ganhada Como que é a pergunta? Uma pergunta que você sempre quis fazer Se você assistiu os vídeos Não pegaram ninguém? Ela falou que não pegam ninguém no conteúdo Só no alto Só no alto Não, tem um monte de balão aqui Qual que é a pergunta? Então passa pra isso aí a pergunta Não, não É pra alguém O que é que tá escrito aqui? Eu não sei ler Faz uma pergunta pra alguém Que você sempre quis Pega Quis fazer Faz uma pergunta pra alguém Que você sempre quis fazer Não por alguém que você quer pegar Nossa, o Gabriel só queria pegar ela Tipo assim Tipo assim Tipo assim Eu tava brincando Você tava brincando Você tava brincando Ai, tá brincando É É Tá brincando Ui, gente Eu não sei não É Caraca, difícil Vou fazer pra Jovan Eu vou fazer pra Jovan Eu vou fazer pra Jovan Quanto é no vídeo Jovan É Mano, a música A música É o João Vou fazer uma pergunta simples Quem beija melhor? Gabriel ou Bololô? A gente sempre foi boa Nessas coisas Eu vou falar Gabriel É o mínimo Não Ela falou que eu vou falar Não que é a verdade É a verdade Ah, é a verdade? Deixa eu explicar aqui Já vejo noventa Não vê Se eu falasse Bololô É Fica com a mão Pô 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 Vai na minha Que Deus queima monstro Pô 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 Ah, vai naquele lado Pô 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 Pega esse Pega esse Tô Falando Não, gente Tem gente aqui por último Mas aqui é o maior Tem gente por último Não, eu sou verdão Aqui é o esquema monstro Quer ver? Pelo 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 Você deve Que deve embora Ah, otário O O Agora você abre Sinceridade Sinceridade que eu sei o seu pensamento Porque você fala com ele todo dia Eu também Mano Vamos na sinceridade, calma Lembrando Tanta pessoa pra caindo Se escolhesse esse aqui Se esse dá a melhor Você não escolhe Manda aí pra falar quem quer. Nem eu sei quem é. Vai, Calvo. Tempo tá passando. É o Cláudio, você é Calvo. Não, deixa ele agora. É uma pessoa só. Hoje eu vou na frente. Pensando no projeto. Só no projeto, somente no projeto. A pessoa que não tá se sacando, que não tá correndo atrás. Tipo assim, tenta correr, mas não como outros que vieram junto. É o sofá. É o sofá. É o sofá, você precisa melhorar. Não, ele vai com o sofá e o Giovanna. Ele vai dar uma melhorada, mas é ele por ele, né? Então tá bom. Então é você. Agora é você. Eu de novo? Você já foi? Qual é esse? Ah, já escolhi, mano. Gabriel já foi, esqueci. Fique 20 segundos com alguém no porão e leve alguém junto. Ah, era pra sair no escuro. Não gostaria, se não, achei que era um bobo mais chocante. Eu e mais duas pessoas. Mais uma pessoa. Uma pessoa? Uma só? Então vai, com a Tepai. Não era com a Tepai, mas vai. Com a Tepai. Eu vou escolher a Novata, não. Novata vai com o cara lá. Eu e a Giovanna, Stephanie e o DJ. Foda-se. Foda-se, não cheguei. É o que que você falou? É, nós foda-se. Eles dois e eles dois. Então vai, Giovanna. 20 segundos? É. Oi, tchau. Vamos pegar essas bolinhas aqui primeiro. Então o que que é vinho? Ah, eu tô docendo. Não, eu já foi, coitado muito. Ah, eu já foi. Então gata aí. Ah, Giovanna também tem que ir. É, vai, Giovanna, você primeiro. Vai, Giovanna. Eu vou ir também. Eu acho que ela pôs ontem, não tem que saber. Nossa, eu vou em mim. Ai, não, muito grande esse papel. Não. Você tem tão medo no coração. Você é entre o que? Sai daqui. É sério, eu tô nervosa. Do povo. Quem você acha que não tá se esforçando? Vixe, Mara, não. Quem fez as perguntas? Eu e a Dona. Você não ia ter mente pra fazer, então. A gente, por Bahia e o irmão e ele que também mais tem que, né, desse vídeo. Ele. Chegou, então, eu vou soltar. E é verdade, ele não que solta, bem chucro, bem chucro ele. Grava aqui pra não poder estourar a minha. Bem chucro ele. Eita, eita, eita. Então, né? Voltamos. É a Duda agora, tá estourando a bolinha e ela vai ter que ir a bolinha do Matheus. Ah, Duda. Vai, Duda. Vai, Duda. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Pra capa, vai. 5 segundos, 5 segundos. Vai com a beijão pra beijar de novo. Não, vai. 5 segundos, sim. Vai, sim. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Olha ele. Vai, tem mais duas ainda. Tem mais duas. Vamos, Carlos, vamos, Carlos. Eita, não deixou nem eu gravar. Que me empolguei. Vai. Se for pergunta, nós três responde a de cada lado. Isso aí. E se for desafio, nós três cumprem junto, beleza? Não. Olha, o que é? Vocês estão vendo. Tá maneiro o meu peito? Eu tô acabando sua maldiota. Mistura misteriosa. Vai tomar mistura misteriosa. Não, você falou que... Calma aí. Você falou que eram os três meus quipiros. Eu vou fazer uma mistura. Uma mistura. Vocês três. Toma. E aquele ali, ó. O... E aquele ali. Eu posso responder? Não, é nós três. É nós três. Qual? Pra quem liberaria o fruto? Pra quem você daria a sua pepina? Fala, você, você e eu. Vixe. Ah, você não. Você não. Eita. Tá, o Gabriel já respondeu. Você. Você primeiro. Não, você. Só o último. Eu também. Eu liberaria pra ninguém. Para com isso. Você liberaria o fruto do pai? Para com isso. Caralho. Ao invés de você falar quem você liberaria, você vai lá e dá um auxílio na pessoa que você liberaria. Não, eu não liberaria. Vai ficar maneiro. É. Vai logo, então. Você falou pra mim antes que era a Japa. Quem falou? Você falou pra mim. Você falou pra mim. Você falou pra mim. Você falou pra mim. Não, não. Até 15 anos. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Vai, Paulo. Vai falar que você não falou, porém, o senhor não... Já foi? Já foi quem? Você. Oxê. Pode ir, agora você... Você quer liberar pra mim. Não, você falar, viu. Ah, tá. Pra quem liberaria o fruto? A única pessoa que eu liberaria o meu pepino é a Stephanie que eu tenho mais em... Timberto. É, Stephanie. Eu não tô aquecendo. Eu falei que ia ser muito calmo. Eu falei que não, cara. Eu duvido. Vai falar que você não ia poder assim nem aqui. Você é alguém que você não me liberaria. Pai, você falou mentir pra nós. Você falou... Não falei assim, não. Calmo. Eu vou falar, ele falou a gente. Rapaz, Stephanie e a Raia. Caralho. Rapaz, 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 rapaz. Você que é feio. Vamos, mano. Vai ouvir. Vai falar que você não levaria ninguém pra construção. Pra fazer uma obra. É. Pegaram a massa. Vou levar, então, quem eu já... Que eu já levei, né? Ah, eu vou falar a Stephanie. É. Regulação falsa. Fala a direita, a verdade. É. Vai ser, vai ser, vai ser, só. A Stephanie. A Stephanie. Aguenta, dois? Ah! Mano, tirou. Tirou. A minha chama é só de quem é brilhante aqui. Não, fica aí que a gente vai fazer aqui. Calma aí, calma aí. Deixa eu fazer, Giovana. Vai, calma aí. Deixa eu fazer, Giovana. Fica aí. Não, mas o ovo o menino vai comer o ano. Estragado, não vou, bebê. Não vou ver o estragado. Não, o ovo estragado vai ser ovo. Não, o ovo estragado vai ser ovo. Não, o ovo estragado. Não tá estragado. Estragado não. Não tá estragado. Não, o que quer? Mas o menininho tem que tomar. Tem que tomar ovo. É, o melhor. Você vai tomar ovo. Mas e a prenda? Dá pra fazer a prenda? Aprender o ovo? Não, mas o seu desafio foi ovo. E qual é a prenda? Não sei. Caiu uma prenda pra você e ovo? Pular na piscina, se não pular o ovo. Nossa, a piscina tá crítica. Aqui é o lixo, ó. Calma aí, não é só Gabriel, não. Gabriel é o caldo de dia, Giovana. Ó, suave. Vai. Pode. De dia, vai pegar sua manteiga. Mentira. Não precisa ser tudo, tá? Só um mole. Nossa, meu. Vai no lixo, é melhor? Não, não vai, não vai. Não vai, não vai, não pode. É, tem que molhar um pouco. É, eu falei um pouquinho. Vai tudo aqui. Não, vai um pouco. O negócio desse, você vai fazer assim? Vai e vem. Nossa, olha a diarreia. Ele tá tremendo, tá disso. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ah, eu vou comer então um pedacinho. Não, Giovana. Isso aí, meu parceiro. Vem sempre. Vamos aqui, vai fugir mais aqui. Por que tá fugindo mais aqui? Tá baseada. Acabou a manteiga. Mentira. Pode comer, não. Aí, põe. Põe algo com os ovo. Calma aí, agora é beber. Calma, não vai, peraí. Vem uns três, uns três, vai tomar. Tranquilo. Tom. Eu vou pegar a manteiga. Não, não, para, para. Vai, já coloquei a colher primeiro. DJ, não. Não, é muito ainda. É muito, né? DJ, põe mais. Vai, DJ, põe mais. Aqui, põe mais o quê? Põe mais. Isso aqui não tá bom? É óleo puro, pai. Não, tá com o doido. É óleo puro isso aqui, né? O problema é seu. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Toma. Você é louca? Poxa. É isso aqui. Poxa, poxa, poxa. DJ, DJ. Vai, DJ. É só você, viu? Gente, mas é tudo isso de manteiga também não, né? Eu vou agirar pra parte de mim. É isso aqui. Não. Não, calma aí, então. Aí, eu vou vomitar, vou vomitar nessa cara. Deixa eu ver. Vai se lascar. Nossa. Pura gordura aí. Vai aí. Cadê a água? Precisa de água primeiro. Não. Ele vai tomar isso também. Não vou, não. É aquela mistura misteriosa? Olha isso. Mano, tá muito ruim essa manteiga. Nossa, Maria. DJ, eu comecei um pouquinho, você come um pouquinho. Bruto, hein? Já bebeu o outro. Vai, DJ. Vai, DJ. Que nojo, mano. Nossa. O que ele tá bebendo? Manteiga. Comer manteiga. Você vai comer, DJ. Bem. Bebe, ó. Que faz, Juliana, com essa cara louca. Que cara que tá malhada. Ai, que nojo. Nada. Ele tá vermelho. Que nojo, Lugia. Mas não, calma. Chama o carro pra pagar a prenda, mano. Vai, e até um pouquinho, você? Só um pouquinho, só vai. Eu não vou beber isso aí, você vai. Ai, Sérgio, eu vou passar mal, ó. Eu também vou, mas e aí? Vai. Primeiro, eu sou alérgico ao mostarda. Você é alérgico ao mostarda? Eu sou. Eu sou alérgico ao mostarda, mano. Não posso beber. Você é alérgico ao mostarda, mano? Sou. Então, me toma, né, Gabriel? Vou fazer outro. Não, mas você vai fazer outro pior? Ah, Paty, não dá nada ficar com umas perebinas no saco. O que você quer? Titinho. Não, eu não vou. Tá bom? Nossa. Não. Uh, engole, engole. Não, calma, primeiro. Eu já tô com o botão da manteiga. Então, vamos mais perto do carro. Mas já vem atrás. Ô, calvo. Vai tomar aqui, gente. Olha que mexe. Calvo. Calvo. Calvo se escondeu, gente. Calma aí, já voltamos. Então, vai, gente. Ó, o Jay vai tomar aqui no meio da escada. Ele não vai fumitar. Não vai, não. Caramba, mano. Você vai fazer eu ir lá no quarto. Caramba, meu amigo. Caramba. Vai. Quarto, ó. O Gabriel e o Calvo não arrumaram. Eu quero, viu? Já pode me dar um pouco. Tá bom? Acaba o Gabriel não arrumar. Acabou. Agora acabou, acabou. Ó, vou beber pra você não gravar, não? Vai. Nossa, velho. Dá de deixar ligado aqui, você vai vomitar, hein? Só de olhar pra essa pele, eu dou vontade de vomitar. Tá, tá, tá. Não era pra... Vamos atrás do Calvo. Ele vai tomar esse último galinho. Não, Calvo. Não, Calvo, ele não tomou, não. Vamos atrás dele. Vamos atrás do Calvo. Calvo deu chato e sumiço, gente. Pra me tomar um negocinho aqui, ó. Ui! A minha gravação agora foi ótima. O Calvo sumiu quando a gente saia de mais alto. Nossa, tem uma brincadeira muito boa. Ó o Calvo aqui. Gente, a gente achou o Calvo aqui. Agora vai, Calvo. Toma. Tá, vai lá embaixo. Ah, vem lá que você vai vomitar igual eu. Não. O negócio tá ruim. Eu já tô renovado. Vai. Tá muito ruim esse aí, Gabi. Vai, papai. Vê a maquininha aqui. É, vai chegar hoje a manhã. O meu deus foi lá. Vamos, Calvo. Vai, passou um... Vai, falou que tá em mojinha já. Tá sendo já na reta do banheiro aqui, peraí. É ovo isso daí? Já toma aqui, pô. Isso daí é ovo? Eu já tô passando mal hoje. É ovo, rinagre e mistada. Vai logo. E limão. E limão. E limão. E sal. Sabotou tudo aí. Sabotou mais aqui. Vai. Faz, toma gostinho de urina. Não faz. Ô, tampa o nariz e vira. Essa é mais que eu tiro. Os meninos tomam mais que você ainda. Você vai tomar só um gole. Você quer quebrar, gente? Eu quero quebrar, gente. Não vou tomar com o copo quebrado. Não tem cabotinho nenhum. Pode beber. Tá, não tem cabotinho. Não tem cabotinho nenhum. Vai, tudo, tudo. Vai. Ah, ele cuspiu tudo. Ah, mano. Aí, quase me enterrou. Fraco. Fraco ele, né? Fraco. Finaliza o vídeo aí, DJ. É isso, rapaziada. Você gostou desse vídeo aí, certo? E outra, deixa a ideia de link aí, sugestões, certo? No comentário, porque a gente tem que pensar todo dia. Se você gostou, por favor, comenta e compartilha. Ativa o sininho e se inscreve no canal. É isso, bro? Tá vendo, né? Tá, tá acordado. Vai jogar no bobeiro. Tá acordado já. Já acordou? Acordou. Não, mas ele vai tomar banho. Você deve estar deitado. 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 Ah, mano. Tá acordado. Tá acordado. Cagou. Enfim, gente. Mas é isso, rapaziada. É isso. Tchau. Queira também ter barone love fuck. Opo, olha quem chegou. Toma no de assalto.